Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades e para fazer hoje um vídeo em substituição à live. Eu estou gravando esse vídeo com antecedência, é porque na terça-feira, dia 28, que vocês estarão vendo hoje, 28, eu vou fazer um procedimento por causa das minhas contrações hemifaciais, então não vou estar aqui hoje. Então, vocês estão entendendo, né? Estou gravando antes o vídeo para aparecer no lugar da live. Então, vou pedir para vocês, como sempre, seguir a gente no Facebook, curtir a gente no Facebook, se inscrever no canal do YouTube, acionar o sininho, assim, cada vez que a gente tiver um recado, um vídeo novo, ou fazer live, vocês vão receber um recadinho aí no seu celular, segue a gente no Instagram, curta a gente no Tico Teco, e se você é de São Paulo, vem para cá, nós estamos na rua Cantagalo, 1426 no Tatuapé, pertinho do metrô Carrão, tá? E nosso celular, nosso WhatsApp é o 119-1870-7131. Se você for fornecedor, nós estamos comprando apenas lotes mínimos de 30 peças, todas as peças precisam ser grifes conhecidas, tipo, no mínimo, Renner, tá? No mínimo, a gente dá muita preferência para a Zara, para a Shoulder, para a Mobi, esse tipo de peças, dessas grifes, assim, ou daí para mais, né? E todas essas peças precisam estar em excelente estado de conservação e sem bolinhas, sem descostura, tá? E de preferência, essas, ah, e somente, só e somente acima do tamanho 42. Tamanhos menores que isso, a gente não vai nem fazer avaliação, tá bom? Então, daí se você tiver esse interesse, se você for fornecedora e tiver esse interesse, daí você tem que entrar em contato pelo nosso telefone, que é o 3853-738... Ixi, a Moeira vai colocar aqui embaixo o número para vocês, 385-77... Ih, esqueci o número do nosso telefone fixo, gente, desculpa. Mas, então, entra em contato com a gente pelo 918707131, que é o nosso WhatsApp, e a Tainara conversa com vocês, ela passa para mim e a gente faz, a gente agenda a avaliação, tá bom? Bom, pessoal, então vou começar, para a gente não demorar muito, tá? Vou começar mostrando as peças, todas vão estar com 30% de desconto, esse vídeo com os descontos só vai estar válido, tá? Hoje é dia 28, vocês vão ter três dias para fazer o Pix, para assistir o vídeo e fazer o Pix, tá bom? Para combinar a forma de pagamento e tudo mais. Se você não é de São Paulo e estiver assistindo o vídeo pela primeira vez, tiver caído aqui, né? De paraquedas, então é o seguinte, nós somos um brechó de grimes aqui do Tatuapé, Rua Cantagalo, 1426... Então, se você gostar de alguma dessas peças, você vai tirar um print, mandar para o WhatsApp, que é o 119-18707131, que vai ter três dias. Hoje é dia 28, então 29, 30 e 1º, dia 1º. Ih, tem feriado, né? Então, até o dia, vamos colocar assim, até dia 5 de junho, tá? Então, essa promoção vai ficar válida até dia 5 de junho. Passado esse período, as peças voltam para o preço normal, tá? Eu já vou falar o preço delas, eu vou falar assim, eu vou falar o preço real e o preço com desconto hoje, porque como é vídeo, vai ficar gravado aí, tá? E as primeiras pessoas que pedirem pelo WhatsApp, né? Agora é WhatsApp, não é chat, né? Porque é gravação. Então, você tem que mandar para o nosso WhatsApp, e as primeiras pessoas que pedirem a peça pelo WhatsApp são as pessoas que vão ter a prioridade em comprar, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Vou começar mostrando uma calça jeans, tá? Calça jeans, essa daqui é da Zara, tá? Calça jeans da Zara, ela tem uns pequenos distróides, né? Não muita coisa, né? Umas coisinhas bem charmosinhas, né? Aqui atrás no bolso, tá? Esta calça jeans é da Zara, o tamanho dela é 38, ela tem elastano, ó, tem elastano, não muita coisa, mas tem, tá? Ela é tamanho 38, o preço dela é 50 reais, mas agora ela vai estar na promoção, tá valendo 35 reais nessa peça, tá? Então, se você gostou, tira a print e manda pra gente, tá? Calça da Zara, tamanho 38. Tira a print, gente, tem que tirar a print, deixa eu pôr aqui desse lado, e mandar pra gente, tá bom? Manda pelo WhatsApp, 1198707131. Calça vermelha, olha que linda esta calça vermelha, tá? O bolso aqui na frente, ó, tem bolsos aqui, aqui atrás, esses bolsinhos são verdadeiros, ó, bolsinhos aqui atrás, ela tem essa pegadinha assim, mais socialzinha, né? Mas, é, não é aquele modelo tradicional jeans, tá? Então, ela tem essa pegadinha mais socialzinha, ó, tem umas costurinhas aqui, espero que dê pra ver, né? Bem bonitinha essa calça, ela é da Bob Store, tá? Bob Store, é um tamanho 36, ela tem um pouquinho a coisa de elastano, eu acho que ela vai servir numa 38, tá? A Bob Store não é uma marca que tenha o padrão, o tamanho menor, tá? Ela tá custando 45 reais, Hoje, o preço dela vai estar 31 reais. 31 reais, calça da Bob Store, bem bonita, tá? Se você gostar, tira a print e manda pra gente. Outra calça comprida, essa daqui é de veludinho cotelê, ó, gente, E ela tem essa textura no veludo, dando essa estampa, tá vendo que bonita? Olha, uma graça, né? É um veludo cotelê preto, né? Com essa textura, tá bem bonita. Essa calça é da AGM, aquela marca de uma loja que tem só na Europa e nos Estados Unidos, né? HM, a gente fala AGM, ela é tamanho 36, Ela tá custando... Esse veludo tem também um elastano, tá? Ela vai vestir... Eu acho que 36, talvez uma 38, eu acho que serve numa 38, sim, tá? Ela tá custando 50 reais, então hoje ela sai por 35 reais, tá? Então, se você gostou, tira um print dessa imagem e manda pra gente. Pelo WhatsApp, 119-1870-7131. Outra calça comprida, essa daqui, ó, gente, ela é de lycra, ó, com bastante elastano, tá? Ela tem esse modelinho aqui, ó, com bolsos atrás, tá vendo? Bolsinhos atrás, bem bonitinha. Essa daqui, ela é da... Maria Dondoca, quem conhece essa... Essa marca sabe que é coisa muito boa, né? Então, é essa calça legging, né? Bem bonita, a cintura mais alta um pouquinho, tá? O tamanho dela é um tamanho M. Esse M, como é de lycra, ele vai até um 42, tá? Até um 42 ele vai vestir, tá? Que é uma lycra bem legal, bem boa mesmo, tá? Ela tá custando, aqui na loja, mas hoje, na promoção, até o dia 5, tá? Vai custar... Vai custar... 31 reais, tá? Calça da Maria Dondoca, 31 reais. Mais uma calça social, essa calça aqui tá bem bonita, olha esses detalhes aqui, ó. Tá vendo? Tem esses cordõezinhos aqui passando cruzados, assim, tá vendo? Formando esse desenho aqui na frente, né? Aqui atrás, ela fecha com zíper. Tá bem bonita essa calça, um corte reto. Ela é dessa cor assim, é... É um ocre, né? É uma cor ocre. Tem essas listrinhas, deixa eu mostrar bem de pertinho pra ver as listras, tá? Ó. Ela é... Sem marca conhecida, a pessoa arrancou a etiqueta dela. É um tamanho pequeno que... Ó, e tem elastano, tá, gente? Ela tem bastante elastano na composição. É um tamanho pequeno que serve numa 40, tá? Serve numa 40, tá custando... O preço dela é 40 reais, tá custando hoje 28 reais, tá? 28 reais. Se você gostou, tira um print. Tira um print da imagem e manda pro WhatsApp. mais uma calça. Essa daqui, ela é de um brinco bem... bem encorpado, né? Ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Aqui tem essas diferenças de cores. Aqui ela é... Ela é mais um... Ela parece um dourado, né? É uma calça que parece um dourado. Ela é bem encorpada aqui e essa parte aqui é diferente o tecido, tá vendo? Tanto aqui na frente quanto aqui atrás, dando esse charme, tá? Ela... Tem elastano, tá? Tem elastano. A perna é mais ou menos reta, né? Uma perna mais reta. Ela é da Díamo. Tamanho dela. Tamanho dela, gente. Vamos ver porque... Caiu a etiqueta da numeração. Eu acho que é um... É um 40, né? É 38, 40. Depois vocês peçam pra Tainara tirar as medidas. Ela tem pouco elastano, não tem muito não, porque a cebrinha é bem resistente, tá? É bem cara de inverno mesmo. E chegou, né? Agora chegou. Aqui em São Paulo hoje tá frio pra caramba. Acho que no dia 28 vai tá também. Mas olha aqui, ó, gente. Ela... O preço dela normal é 45 reais. Hoje ela tá custando 31 reais, tá? Ó. Mais uma calça. Essa é jeans. É da American Eagle. Essa marca aqui. Eu adoro. Simplesmente amo essa calça. Ela tem muito elastano. Sempre quando... Quando dá pra comprar lá nos Estados Unidos. Essa calça... É uma... É uma das calças que eu mais gosto. Porque o brim dela... O... O tipo de... De tecido que eles usam pra fazer é muito gostosa. É um... É um jeans lycra bem macio. Ele estica bastante. Ele é muito confortável, tá? Esse daqui é extremo e flex. Então é super flexível. Super. Olha isso. Tá? Ela adere no corpo. Ela não... Não prende absolutamente nada. A lavagem dela tá bonita, ó. Ela é um pouquinho mais desbotada no joelho. Aqui tem esses desbotados assim que eles colocam assim atrás do joelho, tá vendo? E aqui na frente também. É bem bonita. Ela é... Tamanho... 40. Mas essa daqui... Eu acho que ela vai servir até numa 44. Olha... Numa 42 é certeza que ela serve, tá? Tá super bonito. Um jeans bem diferente, né? Uma cor diferente. Ela tá custando 55 reais, mas na promoção tá saindo por 38 reais, tá? 38 reais essa calça de... Da American Eagle. Calça da Blue Steel. Ó, essa daqui é um animal print com flores. Olha que bonita, né? Tem as flores, as rosas vermelhas, a cor de rosa, ela não é nem vermelha, a cor de rosa. E tem bastante esse animal print aqui. Tá bem bonita essa calça. Eu sou suspeita de falar porque eu amo animal print, né, gente? Essa calça tá bem legal. Ela é tamanho 44. É da Blue Steel. Ela tem elastano. É uma 44 que... Deixa eu ver... Eu acho que ela serve até numa 46. Depois pede pra Tainara me diz, se você tiver dúvida, tá? O preço dela normal é 45 reais. Hoje tá custando 31 reais, tá? Gostou? Tira a print da calça e manda pro WhatsApp 119-1870-7131. Mais uma calça vermelha, porque vermelho e cereja vai estar a cor do outono e inverno, né, gente? Olha que bonita essa calça. Deixa eu mostrar. Calça social. Ela tem aqui só um detalhezinho de um zíper que é falso. Não, não é falso não. Tem aqui, ó. Dá pra colocar umas moedinhas aqui dentro, né? Tá? Tem esse zíper aqui. Tem até a... Deixa eu ver. Não dá pra ver a marca do zíper. Mas é bem bonita. A perna dela é mais larga, tá vendo, ó? É uma perna bem bonita. É uma calça, né, larga. É reta, né? A calça é reta. Essa daqui. O tamanho dela é 46. Essa calça é da Rubinela, tá? Quem conhece Rubinela sabe que é marca boa, tá? Ó, ela serviria assim... Em altura, ela serviria pra mim, tá? Então, se você for muito alta, ela vai ficar curtinha. Então, tem que ser alguém com a minha altura, assim, 1,54m, 1,55m. Pra calça ficar legal, tá? É da Rubinela, tá custando hoje... Ela... O preço normal dela é 45 reais e ela tá custando hoje 31 reais. Tá? Eu vou mostrar de perto, ó, pra se você quiser, você tira a print pra mostrar que tem o zíper aqui. Senão vai confundir com aquela outra calça vermelha, a gente pode dar confusão, né? Bom, de calça, acho que é só. Agora, vamos começar a mostrar as blusinhas de meia estação, né? Ó, essa daqui, ela tem... Eu mostrei faz pouco tempo essa blusa aqui. Ó, ela tem esse desenho aqui, parece que é até vazadinho, mas não é. É o desenho dela. Olha que bonita que tá essa blusa. Tá vendo? Ela atrás não tem estampa, é de uma malha bem, bem grossa, bem boa, né? Ela é da colisão, é um tamanho G e ela tá custando hoje 42 reais. Ó. Ela fica bem comprida. Outra blusa, essa daqui também mostarda, né? é uma camiseta. Aqui do lado, ela tem esse animal print pra dar um shine, né? Ó, aqui do lado tem essa faixa animal print, tá? Só na lateralzinha, assim, do corpo, tá vendo? Essa blusa é daqui. É da Lucinda Sky, tá? Blusa da Lucinda Sky. Ela é um tamanho G e ela tá custando hoje 31 reais, tá? Se você gostar, tira a print, tá? Tira a print dela e manda pro WhatsApp. 119-870-7131. Mais uma que eu amo! Animal Print. Olha que linda essa blusinha de tricôzinho. Animal Print. Essa tá linda, hein, gente? Ela é de um beige, beige cinza e preto, né? Tá bem bonita. A blusa decote Z, ó, decote Z. É um... Uma blusinha... Ela é da Miroa. O tamanho dela é um tamanho pequeno, mas esse pequeno, ó, serve pra mim que sou 42, tá vendo? É tricôzinha, não, 42 vai ficar meio justa. Ela, ó, até serve no 42, mas vai ficar meio justinha. Então, eu aconselho ser 38, 40, tá bom? Linda a blusinha, né? Animal Print. Ela tá custando... De 45 reais, ela tá custando 31 reais, tá? Nossa, essa daqui é linda demais, gente. Olha que lindo esse cardiganzinho verde. É o verde abacate. Olha que graça. Deixa eu mostrar os detalhes. O botãozinho também é verde abacate e tem essas essas gracinhas aqui, ó, tá vendo, tá? Onde você vai abutuar as casinhas que formam... Parecem pétalazinhas de flor, né? E, ó, em volta da gola, tanto aqui na parte da frente, tá vendo? Aqui, ó, quanto na parte de trás da gola, todas essas pétalazinhas, né? Fica bem bonito. E aqui, na manguinha, a mesma coisa. Coisa mais linda esse cardiganzinho, ó, né? Ele é da Pink Company, é um tamanho... Tá como tamanho único. Mas, gente, vamos ver? Eu acho que vai ficar bem no máximo numa 42. Se for maior, daí ele começa a abrir aqui, ó. Se você gosta de blusinha abertinha assim, até vai servir numa outra, ó, 46, tá? Vai ficar legal também. Vai ficar... Vai esticando, vai ficando com a barriguinha de fora, né? Mas tá muito bonitinha, muito jovem, muito graciosa essa blusa. E ela tá custando de 45, tá custando 31 reais, tá? Quem gostar, tira a print. Olha, essa também eu mostrei outro dia mesmo. Como não vendeu ainda, a gente vai pôr na promoção. Ó, blusinha da Stroke, tá? Ela tem esses... essas... esses tecidos bordados aqui por cima sobrepostos, tá vendo? Dando uma graça, né? Aqui tá... Aqui é bordadinho, aqui não é sobreposto. Aqui é bordadinho com os paetezinhos brilhantes. Agora, essas outras daqui com borboletinha ou com essa... Aqui já é malha sobreposta, tá vendo? Tá bem bonito, cheio de borboletinha zoando, ó. Né? Atrás. Não tem nada, tem só as mistras, tá? Essa daqui é de... É uma camisetinha de algodão, né? É da Stroke, é tamanho 42. O preço dela normal é 35. hoje tá custando 24 reais, tá? 24 reais. Se gostar, tira print e manda pra gente. Esta outra... Outro dia mesmo eu mostrei essa blusa também, gente. Olha que bonita essa blusa. Ó, aqui ela tem tule, tá vendo? Esses detalhes são em tule. Fica esse decote aqui e é tule que tá segurando, tá? a golinha meio alta. Nessa cor, é... Uma cor berinjela, né? Tá bem bonito, uma... Ou uva, sei lá, é mais pra uva, né? Naquela uva... Uva vermelha. Super bonita, atrás não tem nada, tá? Essa daqui é da Companhia da Moda, é um tamanho M que serve numa G, com certeza, tá? Com certeza serve numa 46 e ela tá custando de 40 reais ela tá custando 28 reais. Mais uma blusinha bem interessante, olha, ela é cinza, a manguinha dela é meio fofinha, assim, meio... princesa, né? Que tem aqui franzidinho. Ela tem capuz, ó, tem capuz. Na frente tem esses detalhes aqui xadrezinhos, tá vendo? E que amarra aqui na frente. Então é um cardigan, na verdade, né? É um cardigan, ela fica amarradinho aqui, ou você pode deixar soltinho assim, tá? Atrás ela tem um franzidinho aqui, um detalhe aqui, um robôzinho, sei lá, tá? Essa blusinha, ela é da Summer, é um tamanho M, ela tá custando de 45, ela foi pra 31 reais, tá? Tamanho M. Ah, é uma manga princesinha, né? Tá vendo? Ela tem um franzidinho aqui, daí ela, aqui ela funila, ó, bem bonitinha. Mais uma blusa, essa é muito bonita, gente, olha que linda que é, essa blusa, é da Zara, ó, é de tricôzinho, tem essa corrente aqui, maravilhosa, tem a corrente dourada e tem essas coisinhas prateadas, é uma combinação bem moda agora, né? Prateado com dourado, e a cor dela é dourada, a cor da blusa, é um tricôzinho dourado, a botou aqui atrás, ó, tá vendo? Botou aqui atrás, manga comprida, bem compridinha, atrás é um pouquinho mais comprido que na frente, tá? Ela é da Zara, é tamanho M, é uma M que vai servir uma, ó, se esticar, ela vai encolher, né? Ela vai servir até uma 46, tá? e ela tá custando, de 50 reais, ela tá custando 35 reais hoje. Essa vai ter briga, hein? Deixa eu mostrar de perto. Quem pedir primeiro, aparece lá na ordem no nosso WhatsApp, tá, gente? Então, é só esperar. Olha que graça essa blusa, tá? Ela é cinza, né? É uma camisetinha, deixa eu tirar uma linha que tá aqui. Ela é uma camisetinha, a gola ampla, assim, ó, bem gostosa, né? Bem diferente, assim, a golona, aqui a manguinha, comprida, a única coisa que ela tem de diferente é a golinha ampla, assim, pra deixar jogadinha, assim, você pode colocar ou ela pra ficar mais caroa, desse jeito, assim, ou então puxar bem e deixar ela bem, assim, bobinha, caída, assim, tá? Essas duas formas. Essa blusa não tem marca conhecida, ela é um tamanho M, uma M42, tá? Ela de 45 reais tá custando 31 reais. Tudo na estação, hein, gente? Né? Tudo na estação. Ah, peguei aqui umas masculinas, ó, essa camisa da Aeroposté, ó, ó, cinza, tá? Aqui tem um urso, né? Um urso. Atrás, não tem nada, é desse cinza mescladinho, tá? Ela, o preço, ela é tamanho GG, o preço dela de 30 reais vai ficar 21 reais, tá? E é um tamanho GG masculino. Vamos ver. Agora, essa é feminina, essa é da Ering, olha que bonitinha essa blusa, faz pouco tempo que eu mostrei essa blusa também, mas já tá aqui na promoção. Olha a parte de baixo do barrado dela, que bonitinho, né? É o único detalhe que ela tem, uma camiseta amarela, amarela canarinho, né? Ó, e o barrado dela é tanto na frente quanto atrás, é com essa gracinha aqui, tá? É da Ering, é um tamanho pequeno, é um pequeno que pode servir, que vai servir até numa 42, tá? E o preço dela de 32 reais vai ficar 22 reais. Essa outra camiseta tinha cinza, ó, é uma cinza mescladinha também, né? Só que ela tem esse desenho aqui, ó, tá vendo? Esse desenho é bordado, gente, é um bordado, olha que bonito isso, né? Ela é da Ering, mas tá linda essa camisetinha da Ering, viu? Atrás não tem nada, o detalhe da manguinha também, ó, a manguinha é italiana, assim, costuradinha, tá? Então ela fica dobradinha desse jeito mesmo, tá? É costuradinha a dobra dela, super bonitinha, o tamanho dela é N, é uma N que vai servir uma 42 também, tá? E ela tá custando de 32 reais, tá custando 22 reais. Blazerzinho, rosa, de veludinho cotelê, tem aqui o detalhe da golinha em algodão com essa estampa, ó, dando um charme, né? A manguinha dela também, se você dobrar, fica com esse mesmo algodãozinho, assim, ou então você usa sem dobrar dessa forma, mas eu acho que ela foi feita pra usar dobradinha, assim, né? Ó, mas é manga comprida, tá, gente? Uma graça, o blazerzinho, o bolso é de verdade, ó, bolsinho de verdade, botõezinho com cor de rosa, com brilho, ó que botão bonito, gente, né? Lindo esse botãozinho com brilho rosa aqui. É todo bem bonitinho esse blazer. Ele não é forrado, tá, por dentro, não, não é forrado. Ele é tamanho pequeno, tá custando 50 reais, opa, 50 reais, ele vai custar 35 reais esse blazer cor de rosa. Ah, a marca dele, sem marca conhecida, a pessoa tirou etiqueta, não tem mais etiqueta aqui mesmo, tá bom? 35, 35 reais um blazer de veludo cotelê. Tamanho pequeno, é pequeno. Essa blusa tá bem charmosa também, ó, de malha, ela é uma manga sete oitavos, não é manga comprida, tá? É como se tivesse uma blusinha transpassada por fora e uma blusinha toda bordada por dentro. Olha que bonito, todo bordado por dentro, tá vendo? É como, é uma coisa só, tá? Só que, ela, é como se tivesse uma blusinha de alcinha por dentro, né? Com esse cardiganzinho por fora, mas é uma peça só, tá, gente? É uma peça só. Por trás, você só vê o cardigan, a parte do cardigan e aqui na frente a blusinha com esse brilho. Tá bem bonita, ela é da Dádiva, é um tamanho G e de 35 reais, ela tá custando 24 reais. Tá bem bonita, bem charmosa com esse brilho aqui, essa parte de baixo com esses bordados e com brilho, tá? Um casaquinho de manga curta e capuz, tá? Ó, uma jaquetinha, né? Tem esses botões enfeitando aqui a manguinha, a manguinha bufante, tá vendo? Manguinha bufante, dá pra gente colocar uma segunda pele por baixo, tá, gente? Olha que graça. A gola dela, você pode deixar fechadinho, tá? Assim, dessa forma, uns botões bem grandes. Tem o cinto aqui pra você amarrar. Olha que peça bem diferente, bem bonita, né? Atrás. Aqui tem o capuz e tem esses recortes acinturando, tá vendo? Tá bem bonita com o cinto do mesmo tecido, que é um moletinho, tá? É um moletomzinho, né? Não é moletinho, não é moletom porque ela é mais grossa, tá? Atrás ela tem a fenda, tem fenda. Tá bem bonitinho esse conjunto, esse, esse, é, uma jaquetinha, né? Ela é da, 51, é um tamanho pequeno, pequeno igual, vamos ver, eu acho que serve numa 40, tá? Numa 40, tá bem bonita essa peça, né? E ela tá custando, de 40 reais, ela tá custando 28 reais, Esse blazer, esse blazer também é peça nova, foi mostrado num vídeo só e acabou não vendendo, é desses blazers que a gente usa aberto, sem, que não tem botão, tá? Então ele vai, você vai usar ele abertinho, a manguinha dele comprida, tá? Manguinha comprida, atrás, olha os detalhes atrás das listras, que bonito, né? Ele dá uma cinturada bem legal mesmo, o tecido dele é um tricôzinho, né? Parece um tricôzinho, não sei que tecido é esse, né? Uma malha parece um tricôzinho mesmo. Deixa eu ver se tem etiqueta do que fala, vamos ver. A etiqueta aqui se fala alguma coisa. Acrílico. É, mas é, não sei quantos porcento algodão, setenta e seis porcento algodão, vinte porcento poliéster e não sei quanto porcento elastano, tá? É um tamanho G, mas é um G42, tá, gente? É um G42. Mas tá bem legal esse blazer, hein? Preto e branco, listradinho, tá? Ele, ele de sessenta e cinco reais, agora vai custar quarenta e cinco reais, Quarenta e cinco reais. Tira um print se você gostou, tá? Ó, casaco marrom de moletomzinho aflanelado, mas não é tão grosso, não, é um moletomzinho aflanelado, é da Hering, tá? Ó, com a golinha, assim, aqui os botões pra fechar, os botõezinhos são forrados, tá? Fecha tudo, ele fica um casaquinho compridinho, tem bolsos, ó, eu nem vou provar porque eu quero mostrar tudo, gente, no vídeo não pode ficar tão longo, né? Ó, uma graça, esse casaquinho da Hering, é um tamanho M, mas ele vai servir, vamos ver, é que com essa minha camisa também é difícil de provar porque ela é é aquelas camisas que eu compro essa G, né, gente? E eu uso assim, ó, então ela vai servir num tamanho G, tá? Vai servir num tamanho G, com nó e tudo, tá vendo? Um G quarenta e quatro, tá? Vai servir. E ela tá custando, ele tá custando, é um, pela etiqueta é tamanho M, mas vai servir numa tamanho G, assim, tá? E de cinquenta e oito reais tá custando quarenta reais, tá? Cazaquinho da Hering. Aqui é um Max Cardigan, tá? Max Cardigan branquinho, tá? Off-white, né? Ele tem as fendas laterais, tá? A manguinha é com, é uma manguinha com punhozinho, todo de malha, tá? É de malha, tá? Isso aqui não é lãzinha não, não é tricôzinho, é uma malha, é bem meia estação, é um tamanho M, é um tamanho M? É. Vai servir uma quarenta e seis, porque é de usar aberto, porque não tem, não tem botão, é de usar assim, abertinho mesmo, tá? Acho que serve uma quarenta e seis, qualquer coisa pede pra Tainara confirmar, tá? De quarenta e cinco reais, tá custando trinta e um reais, Max Cardigan, gente. Ó, essa blusinha aqui é linda, é linda, linda, linda. Eu acho. É de uma santinha, não sei que santinha é essa, não? Ó, ó que bonita, né? Com os anjinhos aqui em cima, anjinhos aqui embaixo, toda cercada de anjinhos, né? Muito bonita, quem souber quem é essa santinha aqui, pode falar. Essa daqui, essa blusinha é um produto oficial da Aparecida do Norte, tá? Santuário Nacional de Aparecida. Não é Nossa Senhora Aparecida, não, porque ela é branquinha, tá? Então, ela é um tamanho M, de vinte e dois reais, eu não fiz, ah, eu não fiz o cálculo, gente, ela custa vinte e dois reais, então ela deve estar custando vinte e dois, tira trinta por cento, que vocês façam o cálculo aí, tá? Eu não calculei o preço aqui, vinte e dois, tira trinta por cento, tá? Dois e dois, dois e três, seis, deve sair uns quinze reais, eu não sei, não faço conta de cabeça não, gente, tô sem cabeça pra fazer conta. Ai, ai, essa é outra blusa, essa tá bem bonita, é uma blusa dessas, que é mais comprida de um lado do que do outro, coisa que tá muito na moda, nessa cor terrosa, né, telha, tá bem bonita, olha, ela fica bem comprida de um lado, pra usar com legging, fica bem legal, né, ou com uma calça mais justa, ou com saia, do jeito que você quiser usar, fica legal essa blusa, né, ela não tem estampa nenhuma, não tem nada, a manguinha dela, é uma manga, é, deixa eu mostrar pra vocês, o tamanho, é uma manga curta, mas ela fica bem, quase sete oitavos, tá vendo, ó, muito linda, ela, é, sem marca conhecida, tamanho G, tá custando, de 50 reais, tá saindo 35 reais, tá, 35 de reais, uma malha boa, viu, uma malha pesada, muito boa, que não tá parando no cabide, essa outra blusa, que eu adoro também, tá escrito live, live, que é vida, né, e as letras em animal print, ó, mas é pintada, é na mesma, é na mesma, é, não é pintada, nada, é como se fosse uma estampa da blusa, tá, é uma estampa da blusa, né, ela é, é, live, é de ventre, a vida é uma aventura, né, a vida é uma aventura mesmo, né, gente, ela é da Luiz Bertoli, é tamanho pequeno, pequeno que serve numa M, tá, numa M42, tranquilo, serve pra mim, ela de 32 reais, tá saindo 22 reais, essa outra blusinha de, cacharrelzinha, né, ó, com a golinha alta, nesse azul, mescladinho, um tecido muito gostoso, é um moletinho, tá, olha que graça, ai, que gostosa essa blusa, gente, gostei, essa daqui é da Zara, é um tamanho G, o G da Zara é um 42, tá, talvez se eu for numa 44, vai esticar e ficar mais curta, mas serve sim numa 44, tá, ela tá custando, de 45 reais, ela tá custando 31 reais, tá, essa outra, essa daqui é de manga curta, eu mostrei faz pouco tempo também, olha que bonita que é essa blusa, ela tem estampado aqui, né, não é pintado, nem bordado, não é nada, é estampa na própria camisetinha, né, ó, ela é um, é da Criative, gente, peça nova, com etiqueta da loja, nunca foi usada, tá, ela, atrás, não tem, não tem estampa, o tamanho dela é GG, é GG mesmo, tá, ela tá custando de 38 reais, ela tá custando 26 reais, tá, 26 reais essa blusa. Essa outra, olha que legal, ela tem esses recortes aqui, nessa cor uva, ó, então forma aqui, ó, é com, com renda preta, uma renda preta bem bonita, daí aqui vem esse pedaço aqui, de um tecido, que eu não sei o nome, mas é tecido, um tecido que tem uma carinha de chique, sabe, a gente, eu não sei o nome dos tecidos, é aquelas coisas mais finas, assim, sabe, olha que diferente que é, e atrás, a renda vem aqui, né, até a metade das costas, tá, e depois terminar com esse tecido, deixa eu ver, é, poliéster, né, gente, hoje em dia tudo é poliéster, e não vai ser diferente essa daqui também, eu só, mas só que deve ter algum nome diferente, né, é 100% poliéster, e a manga em renda 100% poliamida, tá, essa blusinha, ela é da Canal, ó, da Canal, muito chique, tem aqui a chapinha da Canal, tá, ela tá custando de R$32,00, ela tá custando R$22,00, tá, aqui, a manga tá cheia, essa outra blusinha é muito legal também, gente, é da Zara também, tá, ó, ela é manguinha 7 oitavos, é de malha de algodão, aqui, só que essa parte de baixo é de algodão, tá, e ela tem esses bolsos aqui, ó, tanto de um lado, quanto do outro, ó, tá vendo, bem diferente o modelinho dessa blusa, então, aqui a parte de baixo é algodão, tá vendo, com esses bolsos que ficam na lateral, praticamente na lateral dela, ó, fica na lateral, tá, ó, fica assim, na lateral do corpo, bem diferente, da Zara, tamanho pequeno, é um pequeno, vamos ver, aqui estica, porque é o algodão, tem que ser um pequeno mesmo, no máximo tamanho 40, tá, acho que fica legal mesmo na 38, porque vai ficar larguinha, né, e tá custando, de 32 reais, tá custando 22 reais, tá, cor marinha, essa outra, ó, que bonitinho, deixa eu mostrar a textura do tecido, é um off-white, né, e ó, isso aqui é em alto relevo, assim, dá vontade até de comer, é bonita, ó, tá vendo, bem diferente, né, essa textura, que é bonita demais, dá a impressão, que é um creme, sabe, gente, aqueles cremes de bolacha, assim, bem bonito, um chocolate branco, ela é da BM Store, é um tamanho pequeno, aqui atrás não tem, aqui atrás é malha de algodão simples, tá, é um tamanho pequeno, que vai servir numa 40, no máximo, tá, vai servir numa 40, e ela tá custando, de 30 reais, ela tá custando, 21 reais, tá, essa outra é legal, é, it's, it's now or never, quem conhece a música do Elvis, it's now or never, né, então, ou agora ou nunca, hein, gente, essa aqui é, ou agora ou nunca, it's now or never, ó, ela tem, esse, esse detalhe, que é a parte de trás, tá, ó, esse detalhe com renda, tá, dos dois lados, e na frente, it's now or never, ó, manguinha curta, ela é, da It's Company, é um tamanho pequeno, mas é um pequeno, que vai dar tranquilamente, até numa 44, viu, até numa 44, apesar de que ela foi feita, para ficar larguinha, mas serve numa 44, sim, tá, e ela tá custando, de 35 reais, tá custando, 24 reais. Essa outra rosa Barbie, tá, tá parecendo que, uma, uma outra cor, né, mas ela é uma rosa mesmo, uma rosa choque, rosa, é uma rosa choque, tá, gente, não sei se é Barbie, não, porque a Barbie é um pouco, é, é um Barbie, vai, ó, é uma camisetinha, decote redondo, sem nenhum detalhe, completamente lisinha, a cor dela é que, que faz a diferença, né, ela não tem marca conhecida, é um tamanho G, ela, tá custando, de 35 reais, ela tá custando, 24 reais, tá, tamanho G. Ai, blusinha da Opera Rock, uma graça, ó, ela tem essa estampa, aqui na frente, é de um dragão, tá, gente, aqui a gente não consegue ver direito, mas é um, é um dragão, sim, será que é dragão? Não, não tô mais conseguindo enxergar, mas eu sempre falei que era de um dragão, acho que é de um dragão, sim, não sei se vocês conseguem enxergar daí, tá vendo um dragão? Né? Ela é listradinha, agora eu fiquei cismada, é um dragão, ou não é um dragão? Ah, é um dragão, sim, tá escrito aqui, dragão, Opera Rock, sabia que eu já tinha visto um dragão, aqui atrás não tem dragão, é só a litra, tá, em vermelho e rosa mesclado, ela é um tamanho G, o G da Opera Rock, é um tamanho, nesse caso, é um tamanho 40, porque no 42, vai ficar justo demais, tá, gente? Então, essa é um G40, tá custando, de 36, tá custando 25 reais. Essa aqui, eu amo essa blusa, a gente não vendeu essa saqueta ainda, eu acho ela, o que há, de bonita, é claro que eu sou a louca do, do Animal Print, né? Eu gosto demais de tudo que é Animal Print, e essa daqui, deixa eu fechar, vai, ó, é uma jaquetinha, manga comprida, nesse Animal Print, em cinza e preto, né, cinza e preto, parece uma parte meio esverdeada, assim, sei lá, né, ó, nessa cor aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar as costas. É muito linda, tem os bolsos aqui, na Pirae, tá, os bolsos dela são rasinhos, viu, gente? Não é um bolso profundo, não, é um bolso mais do inglês, né? Pra gente botar a mão no bolso, tem que botar com a mão fechada, assim, ó, tá? Tem essa parte larga que esconde os nippers, tá? Muito bonita, ela é da Tuarte, é um tamanho pequeno, mas esse pequeno aqui, é um pequeno que serve pra mim, serve no 42, tá? Pra mim serve essa jaqueta tranquilamente, e ela tá custando de 60 reais, ela tá custando 42 reais, tá? 42. Casaco de nylon, azul clarinho, ó, nylon, tá? Ele é, você já almoçadadinho, assim, né? É grossinho, que denta qualquer tipo de frio, tem os bolsos aqui laterais, tá? Bem bonito, ele é da Fashion Girl, é um tamanho G, é um G42, tá? Não vai ter que ir na parede de 4, não vai ter que ir na parede de 4, não vai ter que ir na parede de 4, não vai ter que ir na parede de 4, eu acho que é um G42, mas eu vou tirar a devida de vocês, e se servir comigo, serve numa 44, vai ficar justinho, tá? Eu tô, é melhor numa G42, tá? Vamos combinar assim. E, ele tá custando, de 55, tá custando só 38 reais, esse casaco de nylon, forradinho, ó, forradinho, tá? Então, de 55, tá 38 reais. Esse aqui, gente, é da TNG, ó, da TNG, ele também é fofinho, ó, preto, tá? Aqui tem esse, tem o bolso, slipper na frente, forrado, tá? É, tamanho pequeno, esse pequeno da TNG, eu acho que vai servir até um 40, no 42, acho que vai ficar justo demais. É, é um tamanho pequeno, talvez sirva numa 40, peça pra Tainara, pra Tainara tirar as dúvidas, ó, tem aqui essa parte, com as costurinhas assim, né, não sei se dá pra ver, ele, de 60 reais, tá custando 42 reais, tá? essa blusinha da Kelf, tá? É tipo um moletomzinho, eu acho que é um moletomzinho, tá? Manga comprida, off-white, aqui, ela, a parte aqui do ombro, ela tem uma texturazinha assim, tá vendo? como se fosse uma toalhinha, né? E essa parte, a outra parte não, ó, não só a parte de cima, como essa lateral aqui, tá? E ela, da Kelf, é um tamanho pequeno, é um pequeno, aqui, vamos ver, a área não estica muito, é um moletomzinho, gente, olha, é mais curtinha na frente do que atrás, sabe o que acontece aqui? Por exemplo, a parte, essa parte aqui, ó, do avesso, eles colocaram aqui no direito, então fica a parte de direito e avesso misturado, tá vendo? Ó, é bem bonitinha, tamanho pequeno que vai servir no máximo numa 40, de 40 reais, tá custando 28 reais. Essa é muito bonita também, gente, da Brooksfield Dona, isso aqui é chique, gente, Brooksfield Dona, se você for olhar a loja, só de você olhar, é capaz de cobrar em alguma coisa de você, viu? Quer caro aquela loja? Bota caro nisso. Essa blusinha, uma camiseta, deve custar lá uns 300, reais ou mais, tá? Ó, que atrás ela é uma malha, é uma malha até fina, dessa cor grafite mescladinha, tá? E aqui na frente, ela é dessa cedinha, que não deve ser cedinha, deve ser poliéster, apesar de... A frente é 100% poliéster, e costas e mangas 83% viscose, 7% elastano, tá? É um tamanho PP, mas a Brooksfield Dona é um pouco maior. O PP dela vai servir uma 40, tá? 40, 42, tá? Ó, linda, né? Super linda. Ela, de 48 reais, ela tá custando 33 reais. Nesta outra, ó, moletom, lindo, hein? Super bonito, ele é daqueles flanelado, é da Elemente, gente, isso aqui é caro, que é só ele, hein? muito caro. Ó, a Tratraz não tem estampa, ela é um tamanho pequeno, tá? Tá custando, ó, espinha que vai servir numa 40, aí na 42 vai ficar justo, e moletom não é legal usar justo, assim, né? Então, ó, de 65 reais, tá custando 45 reais, da Elemente, quem conhece a marca, vai querer correndo. Essa outra é um tricôzinho, outra que vai ter briga, tenho certeza, olha que lindo, com esses detalhes aqui, na lateral, tá? Na lateralzinha, tá vendo aqui? Atrás a mesma coisa, vem aqui os detalhes, tá vendo? Super bonita, da Gregory, é um tamanho M, ela vai ficar mais curtinha, legal pra você usar com a camisa por baixo, né? Super linda, nesse tom de rosa antigo, né? Tá muito bonito mesmo, é da Gregory, é tamanho M, tá custando, de 45 reais, tá custando 31 reais, gente, 31 reais, blusinha de tricô da Gregory, blusinha de tricô da Gregory, outra blusinha, essa daqui é da Far, da Carmin, desculpa, blusinha da Carmin, de malha, aqui tem essa estampa, aqui, deixa eu ver o que é isso, que eu não consigo, acho que é uma coroa, porque a Carmin é coroa, né? Sei lá, é um desenho, assim, ó, bonito, né? A Carmin é da Carmin, é, a Carmin é um, é um dragão, não é coroa, Tô fazendo confusão, é, mas aqui não é, não é, não é, não é um, um dragão, não, esse daqui é tamanho M, a manguinha dela, é uma manguinha 7 oitavos, nessa cor uva, né? E tá custando de 35 reais, tá custando 24 reais. Bem gostosa essa malha dela, gente, muito gostosa, com muito elastano, muito gostosa. Blusa da Marcia Melo, olha que bonita, ela tem esse detalhe aqui, ó, parece um, é um gripe de algodão, né, por cima, com esses brilhos, ó, tá vendo? E aqui ainda tem, um, uns, uns bordados aqui, dessas, mesmo o seu nome, dessas pedrinhas, assim, tá? Super bonita, ela é um degradê, tá vendo? Não é, não é nem um degradê, é um tie-dye, né, ela é um tie-dye, com rosa e, e esse amarelo esverdeado, né, tanto é que esses bordadinhos, são desse amarelo esverdeado, né? Tá linda, atrás só tem o tie-dye, tá? É da Marcia Melo, o tamanho é M, e ela tá custando, de 45 reais, ela tá custando 31 reais, tá? Super bonitinho esse também. E por último, esse coletinho, né, é um coletinho, de veludo cristal, também com tie-dye, ó, e ele tem bastante brilho, gente, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem brilho na manga, brilho em tudo quanto é cano, tem vários brilhos, ó, são paitezinhos que são colocados ao longo dele, tá muito bonitinho, amarra aqui na frente, tá? Essa peça não tem marca, opa, até tem marca conhecida assim, peraí, não, não tem marca conhecida, camarão, parece, tamanho M, tá custando, de 35 reais, tá custando, 24 reais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das peças, e não se esqueçam, é pra mandar pelo WhatsApp, 11 9 1 8 7 0 7 1 3 1. E conversar com a Tainara, vocês vão ter até o dia 5, pra fazer o pagamento, então esse vídeo vai ficar salvo na internet, pra sempre, né, no YouTube, no canal do YouTube, mas a promoção vai valer até o dia 5, de junho de 1924. Até mais, 1924, Jesus, de 2024. Eu tô ficando louca, eu tinha que dar uma, antes de terminar o vídeo. Gente, um beijo a todas, tá bom? E até a próxima.